Livre para todos os públicos. Apresenta Culto Adoração a Deus Oh glória Vamos adorar Jesus Autor e consumador da nossa fé O pão vivo que desceu do céu Aquele que aquece a nossa alma É ele sim E não há sombra de dúvidas Ele ajudou A viúva de Nair É ele sim Que estava numa festa E transformou Toda água em vinho É ele santo, justo e verdadeiro Senhor da terra e mar Do céu inteiro É ele quem governa Todo o universo Ainda tem tempo pra enxugar A lágrima do coração Ele é Jesus Ele é Jesus O nosso noivo e amado O desejado Todas nações Sinfonia de louvor Adoração e glória Ele é quem divide ao meio A nossa história Ele é quem decide a hora Da nossa vitória Ele é filho do altíssimo Santo cordeiro Uma orquestra de louvor tocar o seu concerto Ele rege as estrelas lá no espaço Ele é a sinfonia que jamais se ouviu Ele tem a obra oprima que ninguém já viu O segredo esperado pela sua igreja Ele é justo, santo e poderoso Deus É o El Shaddai o grande em poder É o Criador sustentador do céu É o Filho do Altíssimo Emmanuel Ele é o que era, o que será e é E o Seu nome é Deus, é Rei de Evangelho Coroado, exaltado, Deus Supremo Verdadeiro, majestoso, adorado Venerado é o poder, o Rei da Terra Imperador, Senhor e Deus É honrado, esperado, desejado, aplaudido Ele é o escolhido É o dono do amor, Ele é digno É a sinfonia de louvor Sinfonia de louvor, adoração e glória Ele é quem divide ao meio a nossa história Ele é quem decide a hora da nossa vitória Ele é o Filho do Altíssimo Santo Cordeiro Uma orquestra de louvor, toca o seu conceito Ele rege as estrelas lá no espaço Ele é a sinfonia que jamais se ouviu Ele tem a obra-prima que ninguém já viu O segredo esperado pela sua igreja Coroado, exaltado, Deus Supremo Verdadeiro, majestoso, adorado Venerado é o poder, o Rei da Terra Imperador, Senhor e Deus É honrado, esperado, desejado, aplaudido Ele é o escolhido, é o dono do amor Ele é digno da sinfonia de louvor Receba Jesus, amado Senhor Receba Jesus, amado Senhor Oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor Receba Jesus, amado Senhor Amado, amado, amado Senhor Luz, digno de louvor Receba Jesus, amado Senhor Oferecemos a Ti uma sinfonia de louvor Sinfonia de louvor Conquista Igreja Evangélica, emunar Apresentou Culto, adoração, adeus Grupo de louvor Nova geração Kids Ele tem poder, ele tem poder 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 Nada pode perder Rua Malva Silvestre, 69 Fundo da Escola, Paulo Lauro Organização não governamental, ONG Atinelli Sábado, 17 horas Na União Deus ordena a sua benção Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais Direção Geral Espírito Santo de Deus J. Aliança Vídeo, 2024